Bom, antes do gênero... Ah, essa é a história. Pois é, o japonesinho chegou aqui no Rio de Janeiro e adorou galope. E gostou de pastorinhas, máscara negra e... e bandeira branca. Então gravou na Multissom, 24 canais, levou os Estados Unidos, tá mixando lá. Então brevemente vocês... Não sei, primeiro ele vai mandar pela aí e depois então virar pra cá. E o galope ele passou um... Maravilha. Mais um japonês. Fala alguma coisa, né? Que eu tô tomando água, Fernando Lobo. Mas, tá. Pois é. Um minuto de silêncio. Faz três semana que nas festas de Santana os exércitos suarão me chamou pra conversar. Não tinha gênero e não tem gênero pra mim. Acho que a música popular brasileira é tão rica que a gente não tem que ficar num gênero só. É cantar tudo. Que tudo é lindo. E os nossos compositores são poetas de primeira e músicos excelentes. São gêneros. Aplausos Vamo pro galope? Groope. Aplausos 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 De praça colar em tubeira de Gera Me entende perfume de um cheiro Corte meu peito e coração Amo mostra a hoje de cabra Como se tentam do baleão Quem quiser aprender Eu vou prestar atenção Amo mostra a hoje de cabra Como se tentam do baleão Quem quiser aprender Eu vou prestar Ei! Só quero fazer poeira Simbora, 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 simbora Deixa essa criança chorar Deixa essa criança chorar Não adianta que ela perreia, nem adianta se zangar Que ela só vai para quando essa fome passar Não adianta que ela perreia, nem adianta se zangar Que ela só vai para quando essa fome passar E tocou uma esmola ao pobre que é são Olha e mata de vergonha ao vizinho, cidadão E tocou uma esmola ao pobre que é são Olha e mata de vergonha ao vizinho E saco de apoeira E balança, e balança, e balança, e balança E saco de apoeira E balança, e balança, e balança E aí, saca de afuera É balas, é balas, é balas, é balas É já? Acabou? Já? Já? Bom, eu sei lá, se vocês quiserem eu fico até amanhã Agora eu não sei O que vocês querem? Como uma onda? Como é que começa, hein? Obrigada Nada do que foi e será De novo do jeito Que já foi um dia Tudo passará Tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu Há um segundo Tudo muda O tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda no mar Nada do que foi e será Nada do que foi e será De novo do jeito Que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar A vida vem em ondas como o mar Igual ao que a gente viu Igual ao que a gente viu Há um segundo Tudo muda O tempo todo No mundo Não adianta fugir Não adianta fugir Nem mentir Nem mentir Pra si mesmo Agora Não adianta fugir Há tanta vida Lá fora Não adianta fugir Tem lemurra Vai ter que tentar Mauro Shepher Como a onda no mar Como a onda no mar Como a onda no mar Se esquecer eu volto De tudo que é nego torto Do mangue até o cais do porto Ela já foi namorada O seu corpo e dos errantes Dos cegos, dos retirantes De quem não tem mais nada Foi assim desde menina Das lésbicas concubina Dos pederastas Amazio É a rainha dos detentos Das loucas Dos lazarentos Dos muleques Do internado E também vai a miúde Com os velhinhos em saúde E as viúvas Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita geni Um dia surgiu brilhante Entre nuvens flutuantes Um enorme zeppelin Pairou sobre os edifícios Abriu dois mil orifícios Com dois mil canhões Com dois mil canhões Assim A cidade apavorada Se quedou paralisada Pronta pra virar Geleia Geleia E do zeppelin gigante Desceu o seu comandante Dizendo Mudei de ideia Quando vi nessa cidade Tanto horror Iniquidade Resolvi Tudo Explodir Mas posso evitar o drama Se aquela Formosa Dama Esta noite Me servir Essa dama era genie Mas não pode ser genie Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita genie Mas de fato Logo ela Tão coitada Tão singela Cativara O forasteiro O guerreiro tão vistoso Tão temido E poderoso Era dela Prisioneiro Prisioneiro Acontece que a donzela Isso era segredo dela Também tinha seus Caprichos E ao deitar Como então nobre Tanto brilho E tanto cobre Preferia Amar Com esses bichos Ao ouvir da heresia A cidade Em Romaria Foi beijar Foi beijar A sua mão O prefeito de joelhos O bispo de olhos vermelhos E o banqueiro E o banqueiro Com milhão Vá com ele Vá genie Vá com ele Vá genie Você pode nos salvar Você vai nos redimir Você dá pra qualquer um Bendita Genie Foram tantos os pedidos Tão sinceros Tão sentidos Que ela dominou Seu asco Nessa noite lancinante Entregou-se a tal amante Como quem Dá-se ao carrasco Ele fez tantas sujeiras Lambuzou-se a noite inteira Até ficar Saciado E nem bem amanhecia Partiu numa nuvem fria Com seu zeppelin Prateado No suspiro aliviado Ela se deitou de lado E tentou Até sorrir E mal rompeu o dia A cidade em cantoria Não deixou Ela Dormir Joga pedra na genie Joga pedra na genie Joga pedra na genie Eu sei o que eu sou Sociedade Pobre Eu sou A vida genu